Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acham. Não tem moral na rua, não tem moral no Congresso. Agora eu quero ver como é que você vai fazer pra pegar uma relatoria de um projeto. A aprovada matéria vai ao Senado. Quero falar aqui sobre um projeto que nós estamos articulando e construindo pra votar no dia de hoje, que é o Marco Legal dos Games. Hoje nós temos, em 2018, e esses dados ainda estão desatualizados porque eles aumentaram muito nos últimos anos. O mercado total dos jogos eletrônicos no Brasil teria alcançado 1 bilhão e 500 milhões de dólares. Ou seja, é uma indústria gigantesca. A gente não está falando aqui só de entretenimento. A gente não está falando aqui só de um passatempo. A gente não está falando aqui apenas de algo que as pessoas usam pra se divertir. A gente está falando de um caminhão de dinheiro, de contêineres e contêineres de dinheiro injetados na nossa economia, no trabalhador na ponta. A gente está falando em fazer com que milhões e milhões de pessoas tenham mais dinheiro no bolso pra ir pro supermercado, pra comprar a sua carne, pra comprar o seu arroz, pra comprar o seu feijão. Nós estamos falando aqui não só do menino que vai se divertir jogando videogame, nós estamos falando do sujeito que vai mudar a realidade local. Muitas vezes um aluno de periferia que vai aprender a programar, que vai aprender a ser um designer de jogos, que vai aprender a fazer a parte estética do jogo, que vai aprender a fazer um roteiro do jogo, que vai aprender a trabalhar toda a robótica envolvendo aquele jogo. E isso não tem absolutamente nada a ver com caça-níquel ou com jogo de azar. Pra vocês terem uma noção, a tributação no Brasil chegou a ser tão pesada, mas tão pesada, do chamado imposto do pecado, que é aquele imposto que você coloca sobre as atividades que você quer desincentivar. O videogame já foi considerado mais perigoso do que arma de fogo em relação a essa tributação. A tributação em cima do videogame pra desincentivar o uso de videogame chegou a ser maior do que arma de fogo. Ou seja, o governo, a Receita Federal já considerou que institucionalmente era mais perigoso. Você dá um videogame na mão de uma criança do que você dá uma arma. Então, é essa distorção que a gente quer corrigir. Que os games, que os softwares e os consoles sejam tributados exatamente na mesma medida que componentes eletrônicos. Se nós temos um incentivo pra desenvolver aqui tecnologia, pra desenvolver aqui bons computadores, bons processadores, bons softwares, por que não aplicar isso pra indústria de games, que é uma indústria cultural? E que é uma indústria que também sempre vale ressaltar, é a soma, é a soma da indústria, da bilheteria de cinema, da indústria de música e também do entretenimento em casa. Então, o Netflix, o Amazon Prime, tudo somado não dá a receita que hoje os videogames garantem o mercado, a renda, o emprego que os videogames garantem hoje. Isso sem falar que nós estamos falando também de educação. Eu, como presidente da Comissão de Educação, tive a oportunidade de conhecer centenas de escolas pelo país, não só escolas de ricos, não só escolas particulares, mas escolas públicas que hoje utilizam os games pra ensinar o aluno geografia, pra mostrar pra ele, numa realidade virtual de videogame, como, de fato, é a diferença entre um cerrado, entre um semiárido, ou muitas vezes aulas de história. O sujeito joga e vivencia a história num jogo eletrônico. Ele vê, ele enxerga uma batalha, o sujeito lá numa luta medieval, o sujeito lá numa colonização, o sujeito como eles iam lá e mineravam, como eles iam e derrubavam as árvores pra depois fazer a exportação. Eles enxergam de uma maneira muito mais, o nosso aprendizado é muito mais visual do que por áudio, do que escutando. A gente aprende muito mais vendo do que ouvindo, e é essa experiência que a gente busca dar pros nossos estudantes. E também a gente tá falando de saúde. Hoje, uma pessoa que sofre um acidente de carro, uma pessoa que perde o movimento dos braços, perde o movimento das mãos, perde o movimento das pernas, utiliza hoje games em instituições privadas, mas que atendem o SUS pra se recuperar. É uma pessoa que tá lá na hora de lavar a louça, ela não consegue mais porque ela precisa reaprender movimentos básicos. Ela precisa reaprender a andar, ela precisa reaprender a fazer tarefas domésticas, e que são os jogos e são os games que garantem isso. A gente precisa parar com essa mentalidade atrasada de que videogame incentiva a violência, de que o videogame é uma coisa ruim, de que o videogame é uma coisa que, sei lá, tá misturada ou tá envolvida com o cultismo. Não tem absolutamente nada a ver com isso. Hoje, a gente tá falando de emprego, de renda, de atletas que dão orgulho pro nosso Brasil. Hoje, nós temos o campeão mundial de Counter Strike no Brasil, que é o Fallen, que é o Gabriel Toledo, e que é brasileiro, e que hoje está representando o Brasil, mundo afora, levando o nosso nome, levando a nossa pátria, levando o nosso país em posição de destaque num mercado internacional gigantesco, e que pode ser desenvolvido no Brasil. Chega de ter o complexo de vira-lata, de achar que a gente só pode desenvolver, que a gente só pode ter tecnologia, computador, que a gente só pode ter programador em outros países. A gente pode ter uma molecada aqui, desenvolvendo robô, pode ter uma molecada aqui, desenvolvendo games, pode ter molecada aqui, ficando milionária, pode ter molecada aqui, ganhando dinheiro, pode ter uma molecada aqui, levando containers e containers de emprego e de renda e de dinheiro aqui pra dentro do nosso país, com o incentivo que nós não estamos pedindo dinheiro público pra financiar videogames. Nós não estamos pedindo que seja repassado nada do erário, do orçamento público pra cima dos videogames. O que nós estamos pedindo é um tratamento isonômico tributário. é que hoje o videogame não tenha uma tributação como você tem do cigarro, pra desincentivar o consumo, ou como você tem de bebida alcoólica, pra desincentivar o consumo. Independentemente da discussão de uma reforma tributária, não é racional nós acreditarmos que um videogame causa mais mal à saúde do que uma garrafa de uísque, de que um videogame causa mais mal, é mais perigoso do que uma arma de fogo, do que um videogame causa mais mal à saúde do que um cigarro. Isso é absolutamente irracional e é essa mentalidade retrógrada e essa mentalidade atrasada que nós estamos buscando combater com este projeto do Marco Legal dos Games que eu repito, não é só sobre o filho de alguns parlamentares que vão lá e jogam. Ah, e o menino tá jogando demais, então vamos impedir que ele esteja jogando tanto assim no dia a dia. Não é só isso. A gente não tá falando só da diversão, do passatempo de algumas crianças, de adultos, adolescentes. A gente tá falando de gerar emprego, de gente trabalhando. A gente tá falando de gente gerando emprego, de gente gerando renda, de gente fazendo com que esse país se desenvolva com uma indústria que não é do futuro, é do presente. O Brasil já tem o 13º mercado do mundo. 13º mercado do mundo. Em diversos outros países, proporcionalmente se consome muito mais aqui no Brasil e vários dos meus colegas, eu estudei processamento de dados e vários dos meus colegas saíram do Brasil porque não dava pra empreender aqui. Porque se o Bill Gates estivesse aqui fazendo um negócio, uma startup na garagem, meu Deus do céu, já tinha ido à Justiça do Trabalho, os bombeiros, já tinha fechado o negócio dele. Ele muito provavelmente teria sido preso depois de ter feito um concurso público e nunca mais teria fundado toda a indústria e todo o crescimento de inovação e tecnologia. Jamais teria conseguido desenvolver uma das maiores indústrias de tecnologia do mundo por causa da burocracia, por causa da legislação no Brasil, que é proibitiva pra quem quer gerar emprego, pra quem quer gerar renda. Então, aqui clamando até o apoio da população, todos os jogadores de Counter-Strike, de Dota, até de LOL, de todos os outros games, que nós possamos ter a diminuição desses tributos pra desenvolver a nossa indústria nacional e pra que a gente consiga gerar emprego e renda. Em votação à redação final, aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acham. Não tem moral na rua, não tem moral no Congresso. Agora eu quero ver como é que você vai fazer pra pegar uma relatoria de um projeto. A aprovada matéria vai ao Senado. Um minuto ao deputado Kim Kataguiri, que é autor da matéria. Aprovada. Senhora Presidente, eu quero, antes de tudo, agradecer a condução de V. Exª, agradecer o trabalho do relator, deputado Darcy de Matos, e todo o plenário, todos os líderes. Quando a gente consegue aprovar, por unanimidade, uma matéria dessa importância, tendo os votos e o apoio do novo Alpsol, eu tenho certeza de que fiz um bom trabalho de articulação e de diálogo pra mostrar a importância da indústria dos games, pra mostrar o quanto isso gera de emprego, de renda, qual que é o potencial que a gente tem pra ensinar programação robótica nas escolas, o potencial que a gente tem pra utilizar isso nos hospitais, pra recuperar pacientes, o potencial que a gente tem pra incentivar também os atletas de esportes. Nós temos, digo mais uma vez, um campeão mundial, que é o Fallen, o Gabriel Toledo, de Counter Strike, que agora também faz uma campanha excelente mais esse campeonato que nós estamos tendo. portanto, agradeço o apoio de todos, agradeço também a toda a comunidade gamer que contribuiu pra que mobilizasse isso nas redes sociais, o pessoal da Central, o pessoal da Bulldog Games, o pessoal de todos os veículos que ajudaram a levar essa pauta em frente. Então, muito obrigado, presidente, não tenho dúvida que essa será uma conquista histórica pra esse parlamento e vai trazer muitos frutos ainda de geração de emprego, de renda, de desenvolvimento e de empregos de qualidade em primeiro lugar. Obrigado, presidente. Obrigado.